Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó, doceira da terra, filó, que dieta do azeite é essa que todo mundo tá falando? Olha só, o azeite é realmente muito poderoso, é incrível e tem pessoas que não conhecem os benefícios do azeite e por que as pessoas estão emagrecendo com o azeite extra virgem. Temos que lembrar que é o azeite extra virgem, tem pessoas aí que já perdeu 4 quilos em 15 dias então eu acho que vale a pena testar porque é muito benéfico pra sua saúde e tem muitas pessoas que não conhecem, eu vou te dizer agora todos os benefícios do azeite mas antes deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz afinal, Coisas de Filó tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode sim mudar a sua também. Olha só, esse canal foi feito pra você, então é muito importante estar inscrito e com o sininho ativado pra receber os meus vídeos todos os dias. Olha só, o óleo extraído da oliva ajuda a combater aquela gordurinha que insiste em prejudicar os contornos de sua barriga e de sua cintura. Aliado a um cardápio enxuto que é muito importante a gente cuidar da nossa alimentação, beber muita água estudos científicos recentes garante que o óleo extraído da azeitona tem a quantidade incrível tem uma quantidade incrível de gordura boa, além de antioxidantes poderosíssimos começa aí a sua relação entre o azeite de oliva e a sua cinturinha mais fina, é claro. Filó doceiro, mas como que é essa dieta, como que eu faço? Já vou lhe dizer, olha só, como assim Filó, como que acontece essa dieta do azeite de oliva? Olha só, o azeite tem o poder de reduzir a velocidade de digestão dos alimentos, com isso baixa o índice glicêmico da sua refeição. Filó doceiro da terra, mas quais mais benefícios ele tem? Olha só, dá uma saciedade incrível, ou seja, diminui a sua fome, ele tem vitamina E, contém mais de 40 tipos de polifenóis, combate radicais livres bravamente, tem ação antioxidante, protege o coração, combate diabetes, osteoporose, tu tem osteoporose ou tem medo de ter? Tome azeite. Ainda os antioxidantes do azeite mantém as células, é isso mesmo, e a pele mais jovem, tu não quer envelhecer também, viz? Pois tome azeite. Olha só, basta tomar uma colher de sopa de azeite extra virgem em um copo de água morna com 200 ml, 10 minutinhos antes do almoço e antes do jantar, todos os dias. Olha só, você tem que comprar um azeite extra virgem, não precisa de mostrar a marca aqui, né? Mas um azeite extra virgem de uma boa qualidade. Aí você pega 200 ml de água morna, certo? Pega uma colher de sopa e coloque nesta água. Gente, é muito fácil, é muito fácil. Filada, Sarah, mas vai ter gosto de quê? Vai ter gosto de azeite, meu amor. Tu já sentiu o sabor do azeite na salada? Já é gosto de azeite. Não tenho o que explicar, não tenho o que lhe dizer. Aí você pega e bebe. Olha só, é claro que o óleo não se mistura na água, né? Com a água, olha só. Saúde, meu amor. Hum, eu amo gostinho de azeite. Olha só, e se o seu intestino também anda preguiçoso, amiga, ele vai parar com essa preguiça toda. Vai começar a trabalhar. Então você tome 200 ml de água morna com uma colher de sopa do azeite extra virgem antes das duas principais refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Estará já, ó, incrível. Muitas pessoas estão emagrecendo com essa dieta. Além de ajudar você a não envelhecer, né? Te ajudar a ir na pele, te ajudar a emagrecer, te ajudar no intestino, hidratar o seu corpo também, que é muito importante. Não se esqueça de dar uma mexidinha na sua alimentação, parar de comer aquelas guloseimas, as coisas que são desnecessárias para a sua vida. Por exemplo, refrigerante. Amiga na mesa todo dia é a bala do crime, na verdade. Se você tiver uma recaidinha, coloque um copinho de gelo até a tampa só um piquinho de refrigerante para virar mais água do que refrigerante. Esse é um truque, porque dá vontade, né, gente? A gente não pode ser hipócrita e falar assim, ah, é muito ruim. Não, não é ruim. Só que faz mal em excesso, tem prejudicado demais a nossa saúde, não é verdade? Então temos que vigiar, temos que cuidar. E fora guloseimas, procure tirar aí, né, açúcar da sua vida, tirar essas coisas que não te acrescentam em nada. Muitos alimentos embutidos, industrializados, isso aí tem acabado com a saúde do povo e causado muito câncer. Então temos que ficar aí, ó, bem atentos de olhinhos abertos. Enche de like se você gostou desse vídeo, compartilhe agora no seu Facebook. Não se esqueça de me dizer de onde você está me assistindo e compartilhar também nos seus grupos de WhatsApp. Ah, você quer saber do meu Instagram? Está Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial. E só está faltando você lá, porque lá a gente se diverte demais, vice. Olha só, não se esqueça que esse canal foi feito pra você com muito amor e muito carinho. Mas é preciso estar inscrito e com o sininho ativado pro YouTube e te mandar os meus vídeos todos os dias. Ai, um cheiro bem gostoso da filó. Bye!